Mas agora a gente gira o assunto e o nosso contato é com o André Coutinho aqui na nossa tela para falar sobre uma grande preocupação mundial e aqui do Brasil. Olha só esse aviso aqui que a gente traz, que vem na esteira de uma medida e um conselho do FBI Polícia Americana aconselhando as pessoas para que não carreguem os celulares em locais públicos como aeroportos, parques, cafés, hotéis. Por quê? Porque os criminosos estão usando essas portas USB, aquele conector, digamos assim, para roubar dados desses aparelhos. Ai, Coutinho, e quando acabar a bateria ali no aeroporto, como é que faz, hein? Bom dia para você. Tudo bem, Patrícia. Bom dia a você, a todo mundo sintonizado aqui no canal. Tem uma solução, ufa, tem uma solução. A gente passou aqui por momentos de agonia daquelas duas brasileiras que ficaram na Alemanha por causa de uma troca de etiqueta de mala e aí a gente nem se recuperou desse, repito, uma agonia que todos nós brasileiros passamos por causa daquelas duas brasileiras. Já vem essa informação que foi através das redes sociais do FBI, que é o equivalente à Polícia Federal dos Estados Unidos, digamos assim, alertando que as pessoas não utilizem essas portas USB que tem em lugares públicos, como você bem citou. Mas, para responder diretamente a sua pergunta, tem uma solução. Você levar a sua própria tomada. Então, você não colocar o seu carregador de USB numa porta automática de USB, e sim ligar a sua tomadinha e o seu fio direto na energia elétrica. Porque o que os criminosos estão fazendo e que eles descobriram em diversos lugares públicos? Eles têm colocado, substituído aquela porta USB por um dispositivo, um hardware, que acaba sugando as suas informações e colocando ou infectando o seu smartphone, o seu laptop ou o que quer que seja, com alguns dispositivos maldosos para depois poder utilizar das mais diversas formas possíveis. Então, se você ligar o seu próprio aparelho, o seu próprio cabo, a sua própria tomada de energia diretamente na força, você não corre o risco de ter esse tipo de problema. Eles estão até chamando, não tem um termo em português, mas se chama juice jacking, de suco jacking, de levantamento. Não tem exatamente uma tradução, como eu disse, para o português. A tradução é, Patrícia, não coloque o seu cabo diretamente nesses dispositivos USB para você carregar o seu celular, principalmente em aeroportos, cafés, restaurantes e outros lugares públicos, porque o FBI está realmente alertando essas pessoas para esses indivíduos maldosos.